Para a combinação corrente, aqui nós temos seis categorias de entrada, de qual nós temos um renda com a Biba Sussó, que é montante de 2033. Nós temos um renda com a Biba Sussó, com um iu, que é montante de 2551. Um renda com a Biba Sussó, com dois iu, que é montante de 3069. E nós temos outra categoria, que é que nós temos dois rendas com a Biba Sussó. É montante de 2782. Nós temos dois parejas com um iu, que é montante de 3299. E nós temos outra categoria, que é dois parejas de sua mãe contada com dois iu, que é montante de 3817. Mas outra forma de constelación de um iu, que é um renda com a Biba Sussó, também é montante de 3817. Para nós compreender, é bom, que se você botar uma pareja com três iu, é montante de nota com a Biba Sussó, é até que é da mesma coisa. É até que é da mesma coisa. Então, se você botar, por exemplo, três iu, maior de a data da Biba Sussó, junto, também é 3817. É botar 10 iu também. E agora, em um momento, você tem um salário de três iu ou de dois? Não, de três iu também. Então, é um renda com a Biba Sussó. É um renda com a Biba Sussó. É um renda com a Biba Sussó. Mas, em um renda com a Biba Sussó, é um renda com a Biba Sussó. Então, é um renda com a Biba Sussó. E, de cerca de 14 e 14 e 15 anos, nós estamos em Rimbordas com a Biba Sussó. E na praia, nós estamos em dois dias para cima. Agora, nós vamos em Mar e agora, aqui na mesma diretorada da Comunidade de Quido, que é na Irlandia 41, Também o mesmo horário é de 9 horas para 12 horas e de 12 horas para 5 horas. Então, para quem não tem de bom conta, que sei, um dia, a gente não se quita, foi 5 dias para cima, não se vai, 3 dias para cima, de qual é a luna da rincão e chamasco e a webs na playa, na calle Neerlandia 41.